Para as pessoas que nunca viram, como que é o nome do bichinho? Tamara Taka Tamara Taka Não é Tamara Taksima, é Tamara Taka Olha só o tipo de bicho Quem teria coragem de comer se não dissesse que isso é comestível? Não, ele não mordeu, ele tá quente É estáio, é caro É caro, mas olha que bicho feio É da família da lagosta Família da lagosta Pegusta? Lagosta? Bem, enfim, vamos encarar o Tamara Taksima Indo para o prato do Edson Parece um camarão gigante Olha que bichinho estranho Quem não gosta de barata não vai comer isso Ô Xande Vem comer uma barata gigante, como diz o Edson Não se come isso Abre a boca Abre a boca Ah, ele tem cola, olha que estranho Ai, que medo Olha o cu dele Mamãe Não sei como é que come Ah, eu não sei como é que come esse negócio Geralmente a gente imita quem sabe comer Então vai Deixa o bichinho assim Eu não vou comer enquanto você não come O bichinho parece que tá escondendo o rabo Pra mim não comer o rabo dele Eu nunca come esse negócio Ai, mas tá muito feio Tô aqui olhando, perplexo olhando Mas esse bicho tem uma gozinha, né? Uma gozinha piorou, fazendo o que eu não compro É ova? Uma ova branca Ah, a gozinha também tem aqui, ó É, de comida É o intestino dele que saiu pelo Mas é que não te dá uma gozinha, né? Esse bicho ali É feio, né? É feio, né? Peraí Um camarão enorme É... Peraí Pega aí, ó Umas farras, né? Peraí Tá muito quente Umas farras, né?